Em novembro de 2016, eu estava conversando com a minha amiga Gabi sobre Magic the Gathering, um card game bem famoso. Ela disse pra mim que sempre teve vontade de jogar, mas sempre que tentava aprender, alguém falava pra ela que era coisa de diminu. Aí eu pensei, eu tenho vários amigos daquela época do Magic. Quantos amigos a Gabi deixou de fazer por puro machismo? Eu não podia ouvir isso e ficar parado. Eu tinha que fazer alguma coisa. Meu nome é Luciana, tenho 36 anos, sou psicóloga clínica. Algumas mulheres conheceram o board game através dos namorados, mas eu conheci meu namorado através dos board games. Meu nome é Gabriela, eu tenho 30 anos e eu comecei a jogar os jogos modernos quando um casal de amigos nos apresentou a mim e o meu marido, o Catan. Meu nome é Ayla, eu tenho 32 anos, sou pesquisadora, bióloga. Meu nome é Patrícia, eu tenho 27 anos. Eu tô no hobby já tem uns 3 anos, mais ou menos. Eu comecei porque meu namorado na época comprou um Zomside e aí a gente foi viciando, comprou toda a franquia. Marilo, como é o seu perfil de jogo? Como é que você joga? Qual a sua frequência? Então, Gabi, neste momento eu acho que eu tô no Heavy, jogando. A Ayla tem culpa nisso. Eu tô jogando quase todo dia. Jura? No primeiro dia do carnaval, vou usar da feira pra casa, a gente ficou 16 horas ininterrupta jogando. Fez viradão. Eu não me orgulho disso, mas isso acontece lá em casa às vezes. Mas durante o ano não dá pra manter isso sempre. Aí a incidência reduz bastante e tem um pouco de ciúme lá em casa quando ele consegue jogar mais do que eu. Aí tem uma DR, tem uma discussão de relacionamento, a gente tem que ajustar melhor isso, né? DR em cima de jogo. Isso que é um casal moderno. Isso realmente acontece lá em casa. E qual o seu jogo preferido, mecânica? Eu prefiro os Euros e a minha mecânica preferida é o Workplace. Meu autor preferido é o Stefan Feld. Tati, e você? Meu jogo preferido é o Race for the Galaxy, eu gosto muito. Minha mecânica preferida no momento, que isso é cíclico, né? Acho que a gente vai mudando. São jogos e gera ações programadas. Eu acho que a gente programa várias ações de uma vez, tipo o Poch Express, o River Drago, ou não sei o que. O meu exame preferido é o Voado. Tão versátil que é inacreditável, às vezes. A variação entre os jogos dele, eu acho incrível. Então, eu comecei jogando Catan, e de Catan a coisa foi se desenvolvendo. Eu gosto mais de Hattest, eu não sou muito de Euro, mas eu jogo Euro, mas não é o tipo de jogo assim que eu vou no entusiasmo pra jogar. Meu jogo favorito é Betrayal. Eu amo Betrayal. Com o meu casamento. Adoro os Storytellings, como em geral. Já eu, eu acho que eu sou mais light gamer. Então, é, jogo em média uma vez por semana, com exceção do Carnaval, né? Por influência da Luciana. Eu joguei acho que cinco dias seguidos. E um monte de Euro. Então, que também não é o meu estilo de jogo favorito, não, que eu não goste. Mas eu acho que é um estilo de jogo que parece que eu tô trabalhando, assim. Eu tenho que... Exatamente. E um monte de coisa ao mesmo tempo, e já deixo lá pro meu trabalho, porque eu tô pensando um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, eu, assim, dos jogos que eu já experimentei até hoje, acho que eu tô quase chegando nos cem jogos, né? Porque tem mais ou menos um ano, assim, que eu jogo efetivamente. O meu estilo preferido são aqueles jogos que chamam de elegantes, né? Com poucas regras e profundidade. Adoro. Então, são, assim, alguns do Kinesia que eu já joguei, que eu acho muito interessante. Eu gosto muito de jogos abstratos, então não precisa ter tema pra mim. Ou totalmente abstratos, tipo, raiva, assim. Tem ali um pouquinho de tema, mas, assim, é mais um xadrez de insetos, então também adoro. Quero muito comprar aquele genial do Kinesia, que também é totalmente abstrato. Tem um índigo do Kinesia que já jogou? Não, mas também tem vários. Ele é um suro, com upgrade, assim, que é maravilhoso. Então, ali, na minha lista de jogos. Como é que é o espírito esportivo de vocês pro jogo? Eu sou uma péssima perdedora. Eu sou competitiva. Eu tenho um problema com jogos de disputa de território, porque eu fico muito irritada quando eu sou... Na verdade, eu achei que eu nunca fosse gostar de jogos modernos, porque eu tinha um problema com o War. O War pra mim era um horror. Então, quando eu comecei a jogar jogos diferentes, eu falei, não, não é tão ruim assim perder. O problema é o tipo de jogo. Então, se tá muito declarado que tá perdendo no jogo, eu acho que já começa a me irritar, eu consumir e tirar o prazer de jogar. Eu gosto de jogos que o resultado fica relativamente oculto enquanto tá desenvolvendo. E jogos de disputa de território normalmente é muito declarado, quem tá crescendo, quem não tá. E eu fico muito irritada. Eu perco o espírito esportivo. É o único tipo de jogo que tira o meu espírito esportivo. Eu também tenho certo problema acontecer. Eu fui jogar, mexer em Moranda, com um amigo. E aí eu tava super bem no tabuleiro. Aí, de repente, na sorte dos dados, o cara me derrotou completamente. Eu fiquei tão irritada, mas eu não podia transparecer. Só cara, não foi experiência, né? Não, não era geral no tabuleiro. Pouco no tabuleiro. Eu conheço um amigo que fez, mas eu não vou citar nomes. Eu tive um amigo que fez também. Eu tenho uma fala que às vezes eu me associo às mulheres. Então, eu tenho essa relação das minorias. Então, excluir alguém do mapa pra mim, eu não consigo. Eu vejo que tem alguém vulnerável, que você teria que ir lá, through the AIDS. Eu não consigo aproveitar dessa vulnerabilidade pra me ficar perdendo por isso. Eu tenho esse problema com o novato. Eu fico com pena. Ah, mas o novato é o popó. Mas é que tem aqui, gente, que não tem pena. É que vai lá e... Eu acho que o que eu quero não mover pro novato é uma experiência boa pra ele aprender do nosso mundo e gostar. Então, acho que o novato também tem esse perfil. E eu detesto o jogo que tem Player Elimination. Ah, eu gosto. Mas depende do ritmo do jogo. Se é um jogo rápido, se é um jogo... Isso, claro. Mas se é um jogo muito longo, é muito complicado. O próprio jogo sai, eu adoro. Mas assim, se uma pessoa sai e em determinado momento a pessoa morre, você tem que ficar jogando no cooperativo pra ninguém morrer. Porque se alguém morre, quantas horas o jogo ainda pode falar com a pessoa de fora? Eu tive bastante dificuldade pra começar a jogar, porque eu moro longe, não, eu moro em Taipu, em Terói. E eu não conhecia quem jogasse. Era só eu e meu namorado na época. A gente marcava com um monte de amigos. E assim, às vezes ia um, às vezes ia outro. No máximo, eram uns três. Pátria da Alegria, a festa, o fato de jogar. E aí, na época, já pelo Facebook, eu comecei a conhecer gente. Eu começava muito com o Gru e ele me deu a dica de parar de tentar levar os meus amigos e fazer novos amigos, né? Frequentar eventos, conhecer pessoas. E eu achei isso na época meio surreal. E acabou acontecendo. Pouco tempo depois eu comecei realmente a conhecer gente, frequentar eventos, e eu descobri dezenas de pessoas incríveis em Niterói. Hoje em dia nós estamos em um grupo muito forte em Niterói. De amigos até, né? Eles acabam se tornando amigos do Vildade. E tem evento agora em Niterói. Sim, vários eventos, na verdade. Acabei botando pé na Tijuca também, né? Então, eu acabei começando a vir pra cá sempre, começando o pessoal da Bruta, amigos mesmo, né? Que fizeram amigos da vida. E aumentou muito a minha regularidade de jogo. É isso que às vezes as pessoas parecem que não entendem. É bom fazer novos amigos. Não quer dizer que você vai abandonar os amigos antigos. Eu adoro quando um amigo antigo, e aí ele vê que você tá indo pra esse mundo, desenvolvendo esse hobby, e ele pede, Ah, um dia eu queria conhecer esse jogo, esse jogo que você tá jogando, essas coisas que você tá fazendo. O que que é isso aí que você tá fazendo? Tem um amigo que perguntou, você tá fazendo campeonato? Você não é dinheiro? Eu só vejo você jogando, fazendo alguma coisa com isso. É. Amigos. Agora, pra mim, pelo menos, pra começar, minha experiência foi diferente da sua. Foi muito mais fácil aqui no Rio, né? Porque eu tive tudo favorável pra mim. Acabou olhando, tentando achar uma mesa pra sentar e jogar. E aí, talvez, possa ter tido dificuldade. Quando você chega, novata, mulher, acho que eles subestimam e você não consegue muito espaço. Só que eu tive sorte que no momento que eu tava começando, tinha uma turma muito novata começando também. Então, ficavam uns quatro em pés, e a gente perguntava, você tem alguma mesa pra jogar? Não, então vamos jogar ali. E aí, a gente sentava os quatro. Então, tinham cinco, seis pessoas. Eu chamei, vamos lá pra casa jogar. Então, a gente começou a ir lá pra casa. Então, não dependia de ir nos eventos pra jogar. Eu criei eventos na minha própria casa. Depois, aí, as grandes celebridades das peças, né? Orne Marçano, Vitor Zavandor, Fel Barros, começaram a perguntar se não poderiam jogar na minha casa e frequentar os meus eventos. E por causa do contato com os meninos, isso me facilitou depois sentar na mesa de gamers mais antigos. É, mas assim, e aí a gente já começa a falar nos assuntos polêmicos, né? Primeiro, você tem que ser aceita. E eu acho que isso, na verdade, acontece, talvez não só com mulheres, né? Mas talvez pra gente seja um pouco mais difícil. Eu ia comentar. Você tem que ser aceita pela tribo, pra depois ser reconhecida como gamer. Eu ia comentar isso. Eu acho que isso foi que gerou um respaldo, né? Eu acho que não é só mulher. Eu acho que tem um grupo, assim, de quem joga bem, quem não joga bem. Então tem um bullying, quem pode não fazer uma jogada muito boa. E isso não é definido por gênero. Sim. Em momento nenhum. Sim, sim. E aí talvez também não aconteça tanto dentro do Ameritrash. Mas quando o meu núcleo é mais de Eurogames, então já tem isso. E depois tem uma verdade mesmo, que a gente vai se especializando. Então você vai sendo mais solicitado, Ah, vai, esse jogo é a cara do fulano. O fulano joga esse jogo bem. E aí eles se repetem, né? E aí a gente vai criando, vai se exercitando nas minhas coisas, vai desenvolvendo a melhor forma de jogar, né? É. Vai ficando com características específicas das pessoas. Teve um dia, alguns meses atrás, eu tava no castelo das peças na Veiga. Eu tava olhando a mesa, não tava querendo nada, não tava gostando de nada que tava lá, não tava gostando de nada que tava aparecendo. Aí eu tava naquela cara meio perdida. Aí apareceu um garoto. E aí, você joga? Você quer que eu te apresente? Que eu te conheça? Não, eu jogo. Não, você tem certeza? Eu posso te ensinar. Não, filho, eu sei jogar. Eu sei jogar. Não, mas eu posso te ensinar. Eu sei jogar. Eu conheço. Então, ele faria isso se fosse o Zom? A pessoa perdida, eu escolhi o Zom. Foi uma coisa legal, mas eu achei que foi uma insistência muito forte. Você não parece que entende isso. Sim. Não, é levada a sério. Eu tô falando, eu jogo. Eu jogo mesmo. Eu sei jogar. Uma coisa que me irrita levemente quando eu entro na comunidade no Facebook, eu vejo aqueles posts Hoje a patroa que venceu aqui. Não, cara. Então, eu pareço que você... Isso a gente precisa falar. E o que vocês acham com relação a esse esquema de jogo pra jogar com a minha namorada? Ou jogo pra eu jogar com a minha mulher? Tem essa coisa de jogo para a mulher? Não, teve uma vez que botaram o tópico Quais os melhores jogos para introduzir mulheres no hobby? Sim. Mulheres não são pessoas? Porque, né, você precisa de... Participar especificamente com mulheres. Você precisa de jogos pra introduzir pessoas no hobby. E eu lembro que eu participei dessa discussão ativamente, a parte de um... Existe um pouco de câncer ali, não é possível. Porque, inclusive, mulheres discutindo comigo que eu tava errada. Que pra atrair mulheres o jogo tem que ser mais colorido, sim. Porque a publicidade diz que coisas coloridas atraem mulheres. Gente, não. Não é publicidade. Do que isso, eu tenho um amigo que comprou um jogo, o Takenoku, pra falar que era um jogo pra pegar a mulher. Não tem palavras. Não tem palavras. Mas tem essa história da moda geek agora, né? Que os geeks estão na moda, as mulheres têm que ser gamers pra poder pegar homem, homem tem que ser gamer pra poder pegar... Não! Não! Não é! Seja o que você é, foda-se. Você tá entrando no hobby pra pegar a mulher, você tá indo pelo caminho errado. Jogo pra mulher não é necessariamente pra mulher. São jogos, gente. É pra todo mundo. Jogo pra iniciante. Tem todo tipo de pessoa no mundo. Se você quer introduzir alguém, é introduzir alguém, não importa. que tem homem, por exemplo, que só gosta de party game. É normal. E existem mulheres que gostam de eu. O clássico, sem cor, às vezes, aquela coisa bem cubinhos. Sim. Cubos. Eu adoro cubos. Dias postaram, mas foi apagado rápido. Uma imagem era o Howard, The Big Bang Theory, com cara de sedutor. E a frase era minha cara quando estou jogando numa ladeiria e entra uma mulher. Ah, não acredito! Isso é horrível! Mas isso acontece. Vocês já te passaram por isso, eu imagino. Eu sei que eu já passei. Isso é em qualquer ambiente, isso é verdade. Porque parece que de jogo você é uma T. É, cara. A gente, nos Estados Unidos, entrando com o stuff, a gente entrando naquelas lojas grandes que tem várias meias, não importa se você é bonita, feia, você está me mudando completamente. A minha pior experiência, eu ia comentar isso também, porque se não está restrita, eu acho que o mercado brasileiro, foi na Espanha. O Arlef estava comprando jogos e no final da loja tinha algum evento. E eu queria ver se tinha oportunidade de jogar alguma coisa, mas era uma dificuldade muito grande porque eu tentava chegar perto da mesa e as pessoas viravam. E aí eu falei voz alta, eu falei, não é uma boa, vocês estão jogando Ticket to Ride. É, tem uma loja em Niterói, tem muitos jogadores de Magic e ela está sempre cheia. Eu tenho um certo desconforto, porque quando eu entro, eu sou uma ET. Raramente tem outras mulheres, ainda é uma frequência normal. E assim, a gente também joga borde lá, eles olham como se fosse uma ET. Por que ela está fazendo tudo? Mas o meu problema de entrar nessa história de Robcox e tal, eu sou de uma cidade pequena do interior do Rio. Eu sempre achei maneiro essa história de Magic. Aí eu chegava perto para tentar entender, a gente falava, não, não, isso daqui não é coisa para menina, não. Eu não conseguia aprender a jogar Magic e hoje em dia eu tenho uma certa raiva de Magic. Eu não aprendi, não sei jogar Magic. Hoje, quando tem um jogo tem que tirar a carta e já fica, mas foi uma dificuldade que eu tive. Eu tive isso muito com RPG. Eu nunca joguei RPG clássico porque toda vez que eu tentava entrar num grupo existia essa resistência. Então eu tive muita dificuldade de jogar RPG quando eu era adolescente. Apesar de ter vários amigos nerds, eu sou nerd. Mas eu não consegui um grupo de RPG no qual eu fosse bem-vinda. Depois de adulto até acordar, mas eu não queria mais. Exatamente. No meu caso, eu acho que eu não senti muito essa questão de entrar porque todos os eventos que eu fui, eu já fui com o meu marido porque nós entramos juntos no hobby. Então a única coisa que eu sentia é que quando nós dois nós sentávamos numa mesa, nós dois iniciantes assim, zerados, eu sentia que existia mais benevolência comigo do que com ele, apesar dele também ser tão iniciante quanto eu. tinha um protezionismo com você. Exatamente. Então vamos deixar, não vamos fazer tão mal pra ela, vamos fazer mais mal pra ele. É uma coisa assim. Mas eu acho que o natural da cultura, né, proteger a mulher ainda faz parte da... É um certo cavalierismo. Que eu até prefiro que continue. Me desculpem, mulher. Dos eus, né? Algumas coisas têm que acontecer. É o direito de eu escolher a minha cor. Eu gosto quando me dão e eu percebo que me dão porque eu sou mulher. Não, galera que eu jogo não tem sumar. Sem deixar ir lá. Ainda rouba o rosa e fala ah, vai jogar com o preto, sabe? Eu acho que é bem... Você queria o rosa, né? É, bem isso. Tipo, roxo, rosa, não, não sobrou não. Só ficou preto, tem que ser fruto. Tem muito isso com a minha galera, não. O problema maior, assim, pra interagir na internet é que na internet as pessoas são diferentes da vida real, né? Elas estão atrás de uma tela então elas agem de uma forma diferente. Qualquer coisa que eu publique, comente ou curta vai me render pelo menos umas três pessoas me adicionando. É uma pessoa que não faz a menor ideia de quem é, de onde veio, porque uma coisa é vir uma pessoa que eu sei mais ou menos quem é, sabe? Eu sei quem é o cacá. Porque troca-se comentários, troca-se ideias. Mas tem gente que vem do nada. Evitar fazer isso porque eu sou fadida, porque se eu comento parece que as pessoas querem criar uma vitrine, né? As meninas geek. Isso, inclusive, foi até uma questão que eu publiquei um ano atrás, mais ou menos. E foi ressuscitada por tempo. E foi ressuscitada por tempo. E, assim, a coisa foi tão agressiva que eu tenho hater até hoje. Tem gente que me manda mensagem anônima me chamando de feminista pra baixo. Não vou nem usar as palavras que me mandam. Não que feminista seja uma coisa negativa. Não, sim. Mas, assim, o problema é o que vem depois do feminismo. Eu não vou entrar em detalhes do tipo de coisa que vem depois do feminista, né? Isso vem de homem, né? Normalmente. É anônimo. Em geral, é anônimo. Várias vezes, assim, se eu comento em algum post, já aparece logo o meu inbox, de novo. Então, eu ganhei alguns haters. Inclusive, interagindo às vezes no grupo, tem gente que me consegue, que vai sempre me responder, que vai sempre me confrontar em coisas que, às vezes, não tem nada a ver. Eu lembro que o meu post eu usei a palavra refletir. Reflitam sobre a necessidade, por qual a necessidade de você fazer isso. Quer conhecer a pessoa? Conheça a pessoa. mandou a mensagem, vê onde ela joga. Não é nenhum problema. O problema é a forma que a pessoa aborda. E aí, hoje em dia, eu evito publicar. Eu tenho medo. Medo não, mas é desconforto a palavra. Eu tenho desconforto publicado no grupo. Você vai chegar a falar sobre algum tipo de jogo e surgem 500 assuntos paralelos que não tem nada a ver. E, às vezes, existe também a questão do confrontar. Por exemplo, a questão do race for legal, que é o jogo que eu mais gosto, que eu mais jogo. Sempre que postam lá, eu comento qual é o meu jogo preferido, é o meu top 1. E aí, muita gente comenta a mesma coisa. É só no meu que vem a resposta. Ah, mas então eu quero ver você jogar comigo. O que é que as pessoas me desafiam, né? Tem tanta gente ali falando a mesma coisa, né? Em mim, me desafiar com isso. Aí eu fico, é pra sua mulher? É porque eu já, sei lá, já tenho fama de treteira feminista. Ah, não é possível, sabe? É que nem o posto quando o cara bota, né? Hoje joguei e perdi pra patroa, né? Isso me irrita. Essa ideia é humilhante perder pra patroa. Particularmente, esse problema eu não passo. Até porque, assim, pra mim, eu não me sinto invadida como você. Então, eu acho que talvez seja a diferença. No dia seguinte, tem lá o pedido e eu não adiciono. Porque é a minha forma de me relacionar com o Facebook. As pessoas têm uma ideia hoje de primeiro elas adicionam, depois elas se tornam amigas. E a minha relação com o Facebook, primeiro eu me torno amiga, depois eu adiciono. Então, às vezes, até pela publicidade do Orne e vem o meu relacionamento sério com o E, então acabam me adicionando. Então, o máximo que eu consulto é você conhece a pessoa? Ah, conheço. É o cara do evento de Niterói. Aí eu vou lá e adiciono. Agora, pra mim, o que me incomoda é essa ideia de jogo da patroa. A patroa não deixou jogar. Hoje a patroa aqui vetou. Porque lá em casa... E quando falam pra mim... Parece que a culpa é da mulher, né? Que ela não jogou porque a mulher não queria. É, o cara fala pra mim, não, porque sabe como é que é? Lá em casa, porque a patroa não deixou jogar. Eu falo, não, eu não sei como é que é. Lá em casa é um pouco diferente. Lá em casa fica zangada quando ele joga sem a patroa. E tem aquela história também, ah, eu tive que comprar jogo escondido. Minha mulher não pode saber quanto que minha coleção custa. E aí eu vivia exatamente o contrário porque eu não comprei escondido, claro. Mas na questão do meu relacionamento era exatamente o oposto. Eu comprava o do... E aí era um problema porque eu tava realmente, assim, eu pego o meu orçamento disponível da sobra do mês e eu gasto tudo em jogo. Não quero cinema. Não quero... Não quero, quero comprar jogo. Exatamente. Isso foi um problema, né, o meu namorado. Na época não queria que eu compre... Não é que ele não quisesse. Ele era contra eu comprar mais jogos e cada vez que eu comprava o jogo era uma confronto. Mas por que esse jogo? Você reconhece esse jogo? E eu quero, né? E assim, minha coleção foi crescendo e eu vivi... Não é uma questão da mulher não deixa. É a pessoa que tem menos interesse de consumo. É mais um problema de relacionamento do que de homem e mulher. Exatamente. Não é gênero. A questão não é gênero. É a questão é gênero. A questão é interesse. O meu interesse é comprar jogo. Nós temos um casal de amigas em comum que tem esse problema. Que a amiga nossa compra loucamente. Loucamente. Não é gênero mesmo. É uma questão de cultura do casal. Em relação a essa questão de comentar na comunidade, eu não sei se o caso que eu tive é uma questão de intolerância generalizada que existe dentro da comunidade ou se foi por o fato de eu ser mulher. Logo que eu entrei no hobby, tinha comprado Ticket to Ride pela internet, comprei os sleeves juntos seguindo a orientação do site da Galápagos que está errado. Eu não sei se hoje eles corrigiram. Peguei exatamente o que estava ali e dizia que era mini-euro e não é mini-euro o sleeve. E aí eu botei lá na comunidade. Olha, cuidado que a informação do site da Galápagos está errada. Dois segundos depois veio um monte de comentário. A aposta que comprou da edição de aniversário está dizendo que está errada. De uma pessoa não se deu trabalho de lá no site que ele me mandou. E está apostando, né? E foi lá me criticar e logo depois obvio se realmente está errado. Então eu sei se... Ele bateu e depois pediu desculpa, né? No momento pediu desculpa, gente, que às vezes... Não, nem acontece. É intolerância generalizada. O hobby tem muita arrogância, né? É. O hobby tem muita arrogância. O hobby tem reiço. comprando Ticket to Ride, né? Então, tipo, jogo de entrada clássico falácea. Você não sabe nada, né? Mas, Ayla, você entrou muito pra essa... Você surgiu, né? Você foi indicada pra participar aqui e tal por causa da matéria que você escreveu. Sobre mulheres game designers. Sim. Qual foi a reação da comunidade com relação a isso? Teve alguma reação contrária? Mulheres vieram te procurar com relação a isso? Não, foi até... Inclusive, foi bem positiva porque quando eu decidi escrever eu percebi que todo mundo sempre comentava Ah, Enfeld, Kinesia, Vlada, só homem, né? Eu fiquei me perguntando Será que tem mulher que faz jogo? E aí fiz uma pequena pesquisa vendo o top 100 do Board Game Geek, vendo quem eram as atoras, vendo dentre todos os mais recentes ganhadores dos prêmios. Se tinha as fielder já, se tinha mulher que tinha ganho. E aí fiz lá um artigo me baseando nisso. E aí várias pessoas vieram comentar Pô, eu não sabia que esse jogo era de tal mulher porque vários jogos eles são co-autorados por mulheres e normalmente quem fica famoso é o homem do casal ali. Uma das designers preferidas minhas é a Yanka Brands que é a do Village que eu sou maluco por ele e depois a minha cabeça explodiu porque ela também é do La Boca. Sim. Eu sou maluco pelo La Boca. Eu fiquei muito surpreendida. E o que eu achei bacana é que o nome dela vem na frente do marido na publicação dos jogos. Então se você for no Board Game Geek for ver lá o nome dela é o nome dela primeiro e depois o nome do marido dela. E às vezes as pessoas não sabem que são designers mulheres que estão ali fazendo esse tipo de jogo vira co-autora como você falou. Sim, muitas vezes o nome do homem fica em primeiro lugar na questão cultural e também a questão de terem poucas mulheres em design também fica aquela pergunta do ovo ou a galinha. Tem pouco porque tem pouca mulher ou tem pouca mulher em design porque é pouco incentivada? É, agora que as mulheres estão começando a realmente fazer volume no lobby, né? Pelo menos eu tenho visto cada vez mais mulheres. Eu me surpreendo hoje em relação a seis anos atrás quando eu entrei. Castelo na última vez que eu fui tinha mesa só de mulheres e isso não era comum de se ver. Na primeira vez que eu fui no Castelo eu acho que eu era a única mulher lá. então assim é estranho não é que estranho? É bom, é bom. É bom, é legal. Mas a gente está mudando, né? É, e é legal você ver essa mudança. Eu vi mulher estando sozinha lá no Espoleto e acho que está mudando também a recepção a elas. A gente está comentando aqui das nossas experiências mas eu praticamente lá no Espoleto eu vejo mulheres chegando e sendo melhores recebidas tratadas de igual com menos minoria. Sim, e nessa nessa minha pesquisa também eu consegui ver que tem duas mulheres brasileiras que estão com jovens aí para sair também. Então também está comissando a mudar o ambiente. Acho que eu coloquei quanto mais a questão da representatividade, né? Quanto mais estiver inserido mais a gente vai ter também na produção de jogos como um todo. como é que é o seu casamento que eu dei a compra de jogos? Então, lá em casa assim, a gente tem um problema que eu sou com dura assumida todo mundo sabe minha família sabe meu marido sabe todo mundo sabe que eu compro. O Rodrigo que compra muito o que acontece muito hoje em dia é que no início era uma compra desenfreada nunca regulei ele não poder comprar mas a gente começou a ter uma conversa porque ficou uma coisa excessiva a gente não tinha mais onde botar jogos. Tem jogo lacrado lá em casa que a gente está vendendo porque não joga então assim começou uma coisa de colecionar e não de comprar para jogar. Em Foria do início você não tem critério exatamente você vai aprendendo o que você gosta e aí você vai começando a direcionar as compras acho que isso é comum né? Se pula no início eu quero tudo aí você vai descobrindo depois que a gente uma coisa engraçada que aconteceu foi com o Space Cantina fazer um jogo que eu gostei de jogar aí falei com o Ro Ro vamos comprar o Space Cantina ele vamos, beleza não sei se alguém vai comprar aí a gente não conseguiu conversar com ninguém era a época do Kickstarter a gente queria pegar aquela parte da promoçãozinha daquela limite inicial primeiro falou primeiro falou bem inacessível exatamente ah, foda-se vamos comprar quando a gente viu mais duas pessoas do grupo tinham pego também mas vocês compraram a coleção de colecionador não eu sou uma cartinha eu tô lá representatividade feminina eu e a minha gata lá em casa quando a gente comprou o Space Cantina não, é o último jogo que a gente vai comprar esse ano melhor promessa esse é o último você acorda na ressaca e fala nunca mais vou beber nunca mais vou beber parece mesmo aí veio meu aniversário alguém jogou ah não mas é porque é seu aniversário eu e veio Black Friday ah não mas é porque é a promoção do Black Friday eu tenho um lote de compro esquisito às vezes eu fico 2, 3 meses sem comprar mas eu até falei mas eu comprei 14 jogos eu falei assim às vezes eu fico um tempão tipo 3, 4, nem sem problemas aí quando eu compro eu compro um lote e até eu coloquei uma meta que o meu marido disse que é ilusória que a gente só vai comprar o próximo jogo depois que a gente tiver jogado 10 partidas de todos os jogos duvido duvido isso não existe mas o galerista tá incluído? eu falei assim não a gente tira o galerista da conta das 10 partidas o que eu comecei a trabalhar na minha cabeça é a ideia de não colecionar eu não coleciono eu tenho jogos eu tenho um acervo de jogos para jogar então eu trabalho muito desapego na minha cabeça os caras não vão ver mesa às vezes não vê mesa porque eu não quero que eu olhar não quero isso eu não quero porque eu não quero não é? sabe? e aí eu vendo agora eu já estou começando a desapegar mesmo vender a gente não passa por isso que quando eu fui morar com o Orne então eu tinha a minha mini ludoteca e o Orne tinha uma enorme ludoteca um quarto mas só chega aluno com três joguinhos aqui o Orne não sei o que as tentações é então ficou uma discussão quem vai manter os seus jogos aí eu acabei vendendo os meus juntei os dele então ele que compra ele que acaba mantendo e ele compra por colecionismo então às vezes eu vou lá repreender mas quando é Stefan Feld aí tudo bem tem que completar a coleção mesmo agora o critério que a gente tenta usar é se está vendo o mesmo ou não e se algum amigo que a gente já joga já tem aquele jogo e antes de vender a mesma coisa eu não gostei o fulano vai ficar com esse jogo na coleção dele? vai? então nós vamos vender o nosso eu sou amiga da Lua não preciso comprar mais meu jogo vamos jogar na coleção lá vamos jogar lá em casa eu nem entendo muito com essa coisa de não ver mesa apenas porque às vezes não ver mesa é porque bater o staff no meu top 5 mas é um jogo que não vende muita mesa jamais venderia o meu bato staff agora esse jogo me traz alegria ou não sim eu tenho um exemplo do Game of Thrones o Game of Thrones não me traz alegria me traz estresse me traz raiva me traz um monte de sentimentos ruins me diz não é um objetivo a galera parece que esquece que jogar jogo de tabuleiro você pode jogar por diversos objetivos diferentes o meu é me divertir o meu não é ficar queimando neurônio mas assim queimar neurônio vai ser divertido sim sim então assim depende e tem gente que prefere esse tipo tem gente que só gosta de jogar bebendo então depende a gente jogou lá agora no carnaval o ticket que em 3 anos ele nunca tinha sido jogado a gente teve que destacar sim a gente jogou duas vezes porque depois a gente jogou a partida só nós dois e que deu um ver mesa e provavelmente vai demorar pra ver mesa de novo mas a gente não vai se desfazer por causa disso aí o que vocês acham então a gente parar agora e jogar um jogo de mulherzinha o que você achou sem fazer uma sem fazer uma sem fazer uma sem fazer uma Se inscreva no canal Se inscreva no canal